O Xerife, o Xerife, eu demorei a pular isso, mas ele crava, crava e crava. É só chamar o homem que ele resolve, é só chamar o homem que ele resolve. Diego Ivo! O leão está na frente, o leão está na frente, o leão tem dois, e o volta redonda tem um.